Ei pessoal, bom dia! Olha aqui, parei na primeira floricultura que a gente encontrou subindo aqui as montanhas de Domingos Martins, rumo a Domingos Martins, né? Aqui nas montanhas Capixabas, no Espírito Santo. E aí, ó, já vi essa floricultura aqui, que eu nunca tinha parado e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos compartilhar alguns momentos bons com imagens ótimas, com certeza. Então, vamos entrar comigo? E aí, se você não é inscrito, já se inscreva, deixa seu joinha. Tá aqui, ó, pra quem quiser aí, ó, o nome da floricultura e o telefone, tá? Aqui já tem grama também, ó, tem umas imagens ali, aqui tem uma na cá e parece bem aconchegante, bem bonitinho. Vão lá descobrir comigo. Ó, várias primaveras, ali na frente tem primavera de várias cores. É muito gostoso sempre estar nesses ambientes. Ali tem a estufa dele, eu já conversei, eu vou entrar lá pra ver. Ah, aqui é a recepção, ó. Um chalézinho bem bonitinho aqui pra recepcionar a gente. Ali já tem uns... acho que é o rabo de macaco, olha que bonitinho. Muito legal, gente. Olha aí, essas pendentes. Aqui é o escritório, né, seu escritório? Mas tem produtos também. É. Ó, aqui é o escritório dele. Ah, tem a piperomia melancia aqui. Muito bem organizadinho, gente, olha. Rabo de gato. Aqui aqueles rabos de macaco. Pequenininho, olha que lindo. Esse colar de pérola. Olha o tamanho. Olha. Bem legal. Bem pequenininho o colar de pérola. As pérolas bem pequenininhas. Aqui ele tem o escritório e tem alguns produtos à venda. Basos. Orquídea. Tem essa... Olha aqui. Quem veio nos visitar. Olha que coisa linda. Tá fazendo o ninho em algum lugar. Olha lá. Não se assusta com a nossa presença, não. Nós estamos invadindo, né? O espaço dele. Foi lá procurar onde fazer esse o ninho. Aqui tem cactos. Ali tem mais vasos, ó. Cerâmica. Deixa eu dar uma chegadinha lá depois pra mostrar pra vocês. Vocês terem noção do que que tem de cerâmica. Tá? Aqui o coraçãozinho emaranhado. Tá um vaso bem bonitinho também, ó. Tá bem cheinho. E esse lado é o lado da estufa. Vamos descer aqui. Tem os beijinhos. Vincas. As xórias. Ali tem hortência. Vamos entrar aqui pra gente dar uma olhada. Alguma decoração aqui de jardim. Ele tem frutíferas também. Eu já vi aqui que tem frutíferas. Aqui, ó. Chifre de viado. Aqui algumas suculentas. As amiocuca. As amiocuca sempre tem um espaço reservado, né? É uma planta muito bonita. E aqui temos as nossas queridinhas. E aqui temos as nossas queridinhas. Aí as suculentas. Potinho 6. Tem uma perle. Bem lindona aqui. Mais suculentas. Mais suculentas. Aqui as samambaias. Antúrios. Vamos ver a samambaia. Lá embaixo, gente, olha que bonito. Já... Com certeza é propriedade particular, né? Mas já é... Já tem parte da mata, ó. Um dos encantamentos aqui dessa região. Das montanhas do Espírito Santo. E nós estamos chegando... Vou reforçar aí. Nós estamos chegando nos Domingos Martins. É essa presença, né? Ó. É limitado pela natureza. Pela mata. Então torna tudo muito mais bonito. Aqui tem as pendentes. E aí? E eu acho que tá chegando gente ali pra comprar. Vamos passar pra cá? Que eu vou finalizar com vocês aqui, ó. Tá chegando gente pra... Comprar. Já estão fazendo um alvoroço ali. O passarinho voltou pra fazer o ninho dele. Queria saber onde ele tá fazendo o ninho. E aqui eu vou mostrar... Encerrar com vocês aqui, ó. Tem uns vasos bem bonitos, ó. Esse R$ 47,00. Pra quem gosta de preço. Aquele ali R$ 46,00. E esse aqui, o bom que o preço tá bem visível, ó. R$ 17,50. Que a gente não precisa ficar... Perguntando, né? Olha que lindezinha essas casinhas. São apaixonantes essas casas. R$ 42,50. Esse bonequinho aqui também que eu gosto, ó. R$ 34,00. Aqui tem mais, ó. Tem xícaras. Tem uns vasos bem bonitos aqui, gente. Uma cerâmica bem bonita. Pra eu comprar fica difícil porque... Até eu levar lá... Lá pro sítio, né? É longe. Aqui tá no começo da minha roda. Ó, esse daqui tá R$ 13,00. R$ 13,50. Olha que bonito esse, ó. R$ 21,00. Deve dar uns 20 centímetros de... De... Diâmetro. Tem esses aqui, eu acho que são de orquídeas. Né? Esse aqui que imita um tronco de madeira. Enfim, gente. Vou finalizar aqui com vocês. Agradecer aí a companhia. Espero ter sido boa companhia pra vocês também. E vamos aí. Essa semana, se Deus quiser, a gente vai ter bastante vídeo legal. Os lugares... Vou tentar descobrir lugares novos. Mas, mesmo os que não são novos. Mas que a gente vai revisitar. Isso aí também é muito bom. Um abraço. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.